Quando falamos sobre comunicar, põe-se uma pergunta importante. É o que fazer quando queremos comunicar entre pessoas num ambiente não presencial? E este é o foco da questão que vamos refletir. A primeira questão a saber é que, de facto, comunicar pode ser de duas formas. Uma síncrona, isto é, usando uma sala virtual de videoconferência, como é normal, ou usando comunicação assíncrona, através de uma plataforma, através do envio de documentos, de e-mails ou de outro processo. Vamos, por isso, focar a nossa atenção nos instrumentos de comunicação síncrona. E, portanto, nós temos o quê? Temos salas de videoconferência, temos instrumentos e várias ferramentas para trabalharmos em formato de comunicação vídeo. Vamos ver o que é que isso quer dizer. Temos que refletir sobre métodos de comunicação didática, porque a comunicação é preciso que, para além de comunicarmos, possamos transmitir corretamente a informação, e outros são aspectos tecnológicos relacionados com as aplicações. A primeira questão é como é que nós compatibilizamos agendas, como é que nós compatibilizamos quando nos posicionamos em diferentes fundos horários, sabemos se temos ou não largura de banda suficiente para nos conectarmos, e ainda quais serão as ferramentas de comunicação, áudio e vídeo de partilha de ecrã, de controle remoto, etc., mais adequadas e mais convenientes ao processo de ensino e de aprendizagem. Vamos, portanto, ver a primeira questão. Bom, para compatibilizar agendas existe hoje uma ferramenta que é muito eficaz e poderão instalá-la no vosso computador indo a este site e baixando a ferramenta, fazendo download para o vosso equipamento. Mas quando nós estamos a relacionar-nos com um conjunto de pessoas em zonas horárias completamente diferentes, nós temos um outro tipo de problema, que é quando estamos a falar das 10 horas, estamos a falar de 10 horas em que fuso horário. E por isso nós precisamos de uma ferramenta que nos compatibilize estes fusos horários. Hoje há ferramentas deste estilo disponíveis, que se chamam Time Zone Converters, e bastará ir a este site onde vocês podem encontrar a compatibilização entre todos os fusos horários. Imaginemos que nós estamos no tempo médio de Greenwich, temos um parceiro que está em Nova Iorque e outro em Tóquio passando por outro nos Emiratos, e, portanto, isto seria uma confusão total se nós não tivéssemos uma ferramenta que nos apoiasse neste estilo. Mas precisamos mais de saber a largura de banda que dispomos para funcionarmos. Este site, que é um site da FCCN, tem um excelente medidor de largura de banda tanto para upload como para download. Reparem que quando estamos em videoconferência nós estamos a enviar vídeo e a receber vídeo, e, portanto, precisamos de ter o mínimo aceitável para funcionarmos neste contexto. Mas mais, até aí quais são as ferramentas? Bom, existe uma série de ferramentas disponíveis, umas open source, outras pagas, e nesta formação nós vamos centrar-nos apenas em duas. Uma que é o Skype, porque praticamente todos sabem o que é, e outra é uma sala de aula Adobe Connect. Eu, em relação ao Skype, não iria perder muito tempo. Apenas vos digo que, nas últimas versões, o Skype comporta já 10 participantes em simultâneo e com vídeo, que é muito importante, e também pode fazer partilha de ecrã, o que nos ajuda muito quando estamos a dar apoio a alguns alunos e queremos explicar algumas atividades passo a passo, e que é muito importante por isso, para que eles vejam no nosso ecrã, ou nós vermos no ecrã deles aquilo que eles não conseguem fazer. A sala Adobe Connect é uma sala muito completa, e que nos permite, portanto, ter uma quantidade de funções para isso, em que nós explicaremos, na altura própria, e com os tutoriais próprios. Eu recomendo tarefas deste módulo, ver os tutoriais publicados, e que estão disponíveis na plataforma, usar o Doodle, o conversor de fuzos horários, e o medidor de banda, e testar o Skype, e organizar uma reunião com o mínimo de 4 pessoas, para vocês terem a sensibilidade, de quão fácil e quão útil, pode ser uma ferramenta deste estilo. As reuniões em ambiente Adobe Connect, vamos fazê-las, portanto, noutra fase, e apresentamos os tutoriais, que estão disponíveis na plataforma, para que vocês possam identificar-se, de todas as funcionalidades, que a sala virtual dispõe. Obrigado por vossa atenção.